A rocha, Diago Santana, pra se apaixonar Tá desconfiada, querendo saber Por que todo fim de semana chego tarde em casa E as manchas de vermelho na minha camisa Deixo ela brava Deixa eu explicar Eu nunca te traí, eu sempre fui fiel Tava no corre pra tirar Nós dois do aluguel Essa mancha de vermelho é tinta Tava pintando nosso novo apê Um conforto pra viver nossas vidas E pra chegada do nosso bebê Essa mancha de vermelho é tinta Tava pintando nosso novo apê Um conforto pra viver nossas vidas E pra chegada do nosso bebê Era pra ser surpresa Diago Santana, pra se apaixonar Portal do Arrocha Tá desconfiada, querendo saber Por que todo fim de semana chego tarde em casa E as manchas de vermelho na minha camisa Deixo ela brava Deixa eu explicar Eu nunca te traí, eu sempre fui fiel Tava no corre pra tirar Nós dois do aluguel Essa mancha de vermelho é tinta Tava pintando nosso novo apê Um conforto pra viver nossas vidas E pra chegada do nosso bebê Essa mancha de vermelho é tinta Tava pintando nosso novo apê Um conforto pra viver nossas vidas E pra chegada do nosso bebê Era pra ser surpresa Eu nunca te traí, eu nunca te vi Tava pintando nosso bebê Amém.